Construindo o futuro da gente, com trabalho e determinação, e em cada canto da cidade, é a Prefeitura em ação. Eita que o trabalho não para e a Prefeitura de Santa Helena segue realizando os sonhos dos helenenses. A escola Emeterio Eba foi totalmente reformada. A unidade ganhou seis salas climatizadas. A nova estrutura vai beneficiar cerca de 260 alunos da educação infantil e ensino fundamental até o quinto ano. Esse é mais um importante avanço na educação das crianças e jovens de Santa Helena. E a festa não para por aí. A Prefeitura inaugurou a unidade escolar Hermenegilda Lúcia Pereira, no povoado Cravo. Cerca de 60 alunos do ensino fundamental do primeiro ao nono ano, nos turnos matutino e vespertino, terão um ambiente com conforto e toda a estrutura para o seu aprendizado. Cada vez mais forte, trabalhando por você. Prefeitura de Santa Helena, reunião e trabalho em compromisso.